Fala fera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor a história entre Palmeiras e Flamengo, né, que jogaram no último final de semana, era melhor nem ter jogado e tal, e que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um Fera Alviverde em parceria com o Sport Fera do Estadão. Mas eu acho que qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e seu amigo aqui, curte o tema, e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes na meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, de novidade quase todo dia, mano, é rapidinho, acabou de aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando também de seguir, curtir o Sport Fera nas redes sociais, tudo aqui embaixo, bonitinho, um jeito diferente fala sobre futebol e o esporte em si, e tem sobre vários times, você não vai se arrepender. Sendo que por último, mas não menos importante, tem a nossa grande parceria com a Fute Fanatics, pra você que ama artigo esportivo no geral, principalmente coisa do Palmeiras, é só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, e também na descrição do vídeo, pra ir lá e adquirir o que você quiser, mano, tá cheio de promoção. Mano, quanta coisa é possível acontecer em uma semana? Bom, no Palmeiras coisa pra caralho, afinal depois de uma eliminação traumática pro Grêmio nas quartas da Libertadores, e da derrota vexatória pro Flamengo no último domingo pelo Brasileirão, o clube trocou seu comando técnico e viu se instaurar uma das piores crises desde o começo da parceria com a Crefisa. O Filipão foi embora, veio o Mano, e a torcida tá pesando na do Matos. Mas teve até polêmica com o Valdívio, ficou curioso? Então fica aí, que depois a vinheta continua. Como já era de se esperar, né, o futebol de resultados implementado pelo Filipão começou a ruir justamente quando os resultados pararam de aparecer. Que mais antes da Copa América, o Palmeiras era o time a ser batido, era o virtual campeão brasileiro, dono do melhor futebol do país. Depois, quando foi eliminado de tudo, da Copa do Brasil pelo Internacional e da Libertadores pelo Grêmio, não venceu mais na competição nacional e ainda caiu pra quinta colocação do brasileiro. Ou seja, tava na hora de mudanças, né? Mas será que era só o Filipão que tinha que sair? Que vou falar a minha opinião aqui, eu sou contra esse negócio de ficar trocando toda hora de técnico. De 2014 pra cá, o Verdão já trocou de comando nada menos que 11 vezes. O treinador no Palmeiras, né, com exceção do próprio Filipão, não consegue ficar mais de um ano no clube. E isso é preocupante, a gente não tem uma filosofia de jogo. Cada técnico que vem, vem com um estilo totalmente diferente. O Corinthians, por exemplo, joga do mesmo jeito há quase uma década desde que o Mano Menezes esteve por lá. E ganhou tudo o que ganhou, né? Pelo menos nisso, a diretoria teve um pouquinho de coerência. Já que o estilo dele se assemelha em alguns pontos com o do Filipão. Que é principalmente ter uma defesa sólida e, mano, bem consistente. Mas para por aí, né? Porque o Cruzeiro, não, os tempos áureos do Mano Menezes jogava muito mais bola que o Palmeiras do Filipão. Era mais envolvente no ataque, tinha mais variedade de jogadas. Ah, e se você aí quer contra a vinda do Mano Menezes só pelo argumento de que, mano, já treinou o Corinthians, vale lembrar que o Tite, antes de fazer a história do nosso maior rival, tava treinando aqui, né? Agora, se o Mano vai conseguir fazer esse time do Palmeiras jogar, aí é outra história. E a gente só vai ver quando ele começar a treinar, né? Mas voltando ao assunto de que o Filipão não era o único responsável pela atual crise do Palmeiras, os jogadores precisam ser mais cobrados, sim. Porque eles parecem mimados, ganham muito bem, em dia não demonstram vontade dentro de campo, né? Raça, postura. Mano, eles não conseguiram reverter nenhum resultado durante essa última passagem do Filipão. E isso não pode acontecer, né? Mas como a gente não pode mandar todos os jogadores embora e começar do zero um elenco novo? Vamos com o que temos, mas, mano, com postura nova, pelo amor de Deus, né? Aproveitando esse assunto aí sobre o elenco, quem montou ele, que foi o Matos, também, mano, tem muito a ver com o que tá acontecendo. Sim, o Matos tem sua parcela de culpa, mano, talvez a maior de todas, e precisa ser cobrado por isso também. Eu não acredito que ele vá sair, né? Porque a gente conhece bem o presidente que nós temos. Mas espero que os protestos da torcida e até do Valdívia surtam algum tipo de efeito. Ele mudou a situação do Palmeiras no mercado, é verdade. Mas ele também contrata em exagero e errado desde 2015. São muitas apostas duvidosas e dinheiro mal gasto, sendo que, mano, eu já falei sobre isso aqui no Feral e Verde e tal, clico aqui nos cards em cima que você vai ver. Mas é claro que, mano, também todo mundo erra, não vai achando que o Flamengo fez tudo certinho dentro do planejamento pra estar onde tá hoje. Que é o mesmo que a gente fez no ano passado, na verdade um pouquinho menos, né? Porque a gente foi semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores, e depois ainda terminou com o título brasileiro. Mas esse ano eles fizeram contratações pontuais, que era o que a gente deveria ter feito, né? Como atual campeão brasileiro, e a gente não fez. Mas, né, como agora não tem muito a ser feito, né, até o fim da temporada pelo menos, só nos resta esperar, torcer e cobrar. Botar fogo em ônibus, quebrar as coisas. Torcer pra que o mano consiga treinar bem essa equipe e continue forte na briga por mais um título brasileiro. Sendo que a gente tá a 6 pontos do líder, com um jogo a menos. Né, sei lá, vai que essa rodada aí é tão boa que a gente consegue diminuir a diferença. Aí na terça a gente pega o Fluminense, encosta ainda mais. Então, mano, a gente não pode desistir. E enquanto isso, o Matos, que dificilmente sairá, já pode ir pensando em 2020. Com boas contratações de preferência, né, mano? Tipo um centroavante de verdade, né, meia de ligação, quem sabe novos laterais. Mas, como eu disse, essa só é a minha opinião, e agora eu quero saber de vocês. Então deixa aqui nos comentários, mano. Se como eles acertou em trazer o mano, errou. Mandou o Felipão embora, tá certo, tá errado. Quem tá certo, quem tá errado nessa história. É nóis, deixa aqui nos comentários. Bom, galera, pra hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist do Fera Viverde, pra você ver todos os vídeos aí que eu já fiz em parceria com o Sport Fera do Estadão. Tem vídeo pra caramba de curiosidade, tem vídeo de desabafo, tipo esse aqui, analisando as crises momentâneas do Palmeiras. E é isso. Eu vou ficando por aqui, não vou me alongar muito, não. É nóis, tamo junto. Sabadão, Palmeiras joga contra o Goiás. E depois tem um jogo atrasado, atrasado não, adiantado contra o Fluminense. Então é isso, vamos torcer. E tamo junto, e dali por. Transcrição e Legendas Pedro Negri